Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez Obrigado por perguntar, essa vez aqui a gente está vindo com Mais uma nossa seriezinha de The Beginning After The End, do Nerd Pack Dessa vez aqui a gente está vindo com o capítulo 86, né cara? Ó, mais um aí pra conta Ah, pode saber Agradecer aí todo o pessoal que está acompanhando Aqui o canal, muito obrigado Tá gente, avaliem o vídeo Continuem deixando os comentários Aí se vocês estão gostando Da sériezinha, tá? Também não se esqueçam Tem link para o nosso canal principal Deem uma conferida lá, vale super A pena, né cara? Exato, mano, o canal principal é a gente estar A gente react diversos animes, animes da temporada Animes mais velhinhos Animes que estão lançando, então mano, vale muito a pena Você dar uma conferida no nosso canal, acho que se você Ir lá você vai curtir bastante E cara, agora sem mais delongas, mano Lembrar que a galera, se a galera quiser que a gente curte com essa série O like é muito importante, comenta aqui embaixo Vamos pro vídeo, mano? Mas por agora Vamos lá então, velho Um, dois, três, vai Agora sim, começa aqui o arco da Academia Chiris Opa, arco da escola, hein? Bom É, a gente pula porque a gente tá fazendo a série inteira, né mano? Então não tem porquê tomar Dois Potter Com certeza O likezinho é muito importante, mano Se é a sua primeira vez aqui no canal Já taca o dedo no inscrever E vem fazer parte da família Nerdpack O vídeo original O vídeo original Sempre aqui embaixo na descrição Se quiser lá, se inscreve lá Fortalece no like lá E esquece de fortalecer aqui também, família Ó, lá vem o jabazão Money, 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 money Dá lá, dá lá Desenho pra você produzir as suas próprias fanarts Ou até quem sabe a sua própria história E é claro Tem o nosso link da Amazon Onde vocês comprando Tem uma coisa que é muito boa, né? Tem uma baita ajuda no nosso trabalho aqui do canal E sem pagar nada mais por isso Então fica aqui o recado Confira os links na descrição Chega de papo E vamos pro review Enfim, chegou o tão esperado dia De começar a estudar na Academia Chiris E quem sabe reacender a paixão de um grande amor Quem sabe, hein? Pois é Um grande amor, será? Merece Ó, sem maldade Depois do que ele passou, né, mano? Um bom descanso, né? Ainda vai pra escola, por isso Ah, mano O Eladio é, ele tá lá pra tomar, tá ligado? Coitado dele Elegante É, o dele é branco, né? Um preço branco Como mago teórico Ou mago de batalha A diferença entre cada um deles É conforme o nome mesmo O mago de batalha Pega lá umas disciplinas específicas De porradaria De combate, né? De combate, né? A gente imagina É um mago mais filosófico, né? É Interessante a escolha, né? De batalha ele já é bom, né, velho? É Momento de tomar aquele cafezinho maroto Com a família Se despedir dos pais E como sempre tem que rolar Aquele momento povão Com o Reynolds e a Alice Batendo com o professor De a criação do arco Cara, como eu vou sentir falta Desse momento galhante A família, né, mano? É muito bom, né, mano? Esse arco da escola Mas já dizia Zezé É da hora essa cena Filho vira passarinho E quer voar Então partiu sair de casa de novo Uma parada interessante Pra gente notar aí É que antes de se despedir O Arte verifica com a mãe E a irmã Se elas estão usando O colar de presente que ele deu Ah, é, o colar de presente Pra proteger, né? O Black desenrolou com o Gideon E que esses colares Possuem a capacidade De proteger a vida De seus usuários Já que foram feitos lá A partir de núcleos de mana De aves Muito bom isso Ou seja Ou seja Se enrolar vinagre E ressuscita, eu acho, mano Que esse é Fênix, né? É, a gente não viu na prática Mas deve ser isso Também com o Byron Que agora é uma lança Nunca se sabe Quando esses riquinhos Vão meter o louco E arrumar a mesa Eu quero saber Cadê o anão lança, velho Tipo o Hogwarts Dá pra ver um monte de ricaço Tirando o ônibus Sempre tem os bruguês Olha isso Cacatua lá, né? Caralho É igual a cacatua lá, né? A identificação de seus elementos De afinidade E quando o arte vai passar Pelo processo Bate lá na bola de cristal da mulher Afinidade com o vento E a terra E mano A bichinha quase dá um piripaque E olha que ele tá usando O pulseira, né? Pra tirar Pra negar dois Sim, então Que bom, né? Que esse aí tá, né? Blindado Já vai chamar atenção Mas pelo menos não é tanto É, um pouquinho de tensão Também é bom, né? Trum Mas aí que é bom, né, mano? Que é fechamento com a diretora, velho Característica de ano novo Toda trabalhada na paz e amor E como se a própria aparição dela No ar já não fosse incrível o bastante Pra deixar os calouros de boca aberta A coroa ainda manda uma magia de som Em larga escala Pra propagar sua voz dentro do auditório Ah, isso aí não é a prova, né? Brava Começa lá aquele discurso de início de ano E a Cíntia menciona Como aquele ano era especial Afinal, era o primeiro ano ali Onde elfos e anões Poderiam estudar em harmonia com os humanos Na academia de ciência Hum, é verdade, né? Interessante Provavelmente vai ter bullying aí Ah, ah Mano, sabe o que vai rolar, né? Ganguezinhas, né, mano? Porque também vai ter elfo Que não vai gostar de anão Que não vai gostar de humano Anão que não vai gostar de não sei o que Tá ligado? Uhum Ela é uma deusa, uma feiticeira É claro que estamos falando Ela é demais Lembrei dessa música Ah, tem que ir, né? Ou não? Eu gostei da carinha Nossa Acabou muito rapidinho, né, mano? Acaba Ah, é porque é um capítulozinho, né? A gente tava fazendo dez capítulos, né, mano? Uhum O que vocês acham? Vai dar bom Ou vai dar ruim? Não, ruim não vai dar, né? Agora será que vai dar bom? Vai dar, vai dar Vamos ver o que é isso aí É, foi a introdução Aí a gente, ó Para, 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 para tudo Alá, João Kleber Aqui a gente para Porque a gente não quer spoiler Tá bom Mas, né? A gente vai continuar assistindo Porque o pessoal tá adorando demais Então aqui já fica o pedido Like aí Ou Deixa um comentário aí Para ajudar nós E confere o canal principal A gente sabe que vocês estão Curtindo demais a série Então Amanhã a gente tá de volta aqui Para o próximo capítulo, né, cara? Exato, galera Muito obrigado por esse apoio Incrível que vocês estão dando a nossa sériezinha Não esquece de fortalecer o like E, como eu dito Eu acho que vocês curtem Nossos react aqui de De webtoons De mangás Que a gente fez com O Cororo vs o Rissoka Dá uma olhada Do nosso canal aqui embaixo Lá a gente fez react Do próprio Hunter x Hunter Fez react de diversos animes Estamos fazendo várias Nessa temporada Acho que a galera vai curtir O demais é isso E também Se quiser ver Alguma outra coisa aqui no canal Deixa nos comentários aí Exato Que a gente vai estar trazendo Galera, muito obrigado Muito a gente aqui de coração E valeu Falou